Ano passado, nessa mesma data, eu e meu parceiro de composição Rosemir Duarte fizemos essa música em homenagem aos pais, em especial para aqueles que já se foram. Acabou que a gente não fez nada com essa música, não mostrou para ninguém e hoje, um ano depois, eu venho cantá-la aqui para vocês em homenagem aos pais. Letra Rosemir Duarte, música Diego Silva. Andei no mundo de canto a canto, vagas sem rumo, foi sofrer e pranto Só não voltei porque não encontrei o caminho de casa Cidade grande é selva de pedras, os semelhantes promovem as guerras Só não voltei porque não encontrei o caminho de casa E numa noite fria, meu travesseiro a guia da calçada Tão gelada, a cama era o chão Olhei pro céu e surgiu uma estrela guia Mostrando o rumo lá de casa O caminho, a direção Ai, 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 como dói Já tá morando lá no céu A minha estrela guia O meu pai herói Ai, 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 como dói Voltar pra casa e dar de cara com o silêncio que corrói Ai, 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 como dói Já tá morando lá no céu a minha estrela guia o meu pai herói Ai, 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 como dói Voltar pra casa e dar de cara com o silêncio que corrói Pai Herói, Diego Silva Rosemir Duarte